Não atendendo a pedida do meu amigo Ricardo, vamos tentar. Nunca vi ninguém viver tão feliz Como eu, no sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu, no sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Tento pra assistir Deus e eu, no sertão As horas não sei Mas vejo caramba Lá vou Eu, cuidar do chão Trabalho cantando Até a inspiração Deus e eu, no sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Eu, minha menina E volta pra casa Queimba a lenha no fogão Junto ao som Obrigado 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 Vou fazer a última canção aqui Fazendo aqui Uma apresentação maravilhosa Nessa manhã de domingo 3 de abril de 2022 Em conservatório Pois bem Gostou aqui de conservatório Quem tá vendo a primeira vez A conservatório Gostaram daqui? Demais Ainda bem, né Ainda bem que vocês gostaram Perderam a viagem, não? E vão voltar Vão voltar Vão voltar Eu sou mineiro E o mineiro diz assim Se a gente vai num lugar E não gosta Ele diz assim Perdi a viagem Perderam a viagem, não? Não? Então tá bom Ainda bem que vocês vieram Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que fez pra merecer Você E ninguém Dava nada por mim Que nada eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Já sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Oh, sim La, 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 la Na, la, 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 la Você veio pra brigar, você que me faz feliz, você que me faz cantar, assim, ainda bem. Obrigado. Quase que eu derrubei o Edgar agora, Edgar. Ai, parei no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho.